Um filtro feito de casca de coco, isso mesmo foi o que nós encontramos aqui no Circo da Ciência que faz parte da programação da SBPC Jovem. A gente vai saber todos os detalhes disso com o professor do Museu Interativo de Ciências do Pará, Jairo Moreira. Professor, de onde foi que surgiu a ideia de fazer um filtro feito com casca de coco? Bom, para começar, nós primeiro fizemos pesquisas há oito anos e observamos que toda a água residual nas residências domésticas elas são lançadas novamente na natureza sem nenhum tratamento mesmo porque as cidades não possuem esse tipo de tratamento. E também observado outras pesquisas em países diferentes, foi constatado um alto grau de intoxicação, de toxicidade dessas águas que provocam doenças de diversas dimensões. Por exemplo, câncer de mama, problema da feminilidade nos peixes, no ser humano. E daí começou essa investigação no sentido de criar um filtro que pudesse ser usado em residências, mas em alta escala, porque com isso você retira toda essa água que iria para o esgoto e logicamente para os rios e também retira o resíduo sólido que é a casca do coco. Imagine só, se você tiver 100 famílias utilizando esse processo. Se cada família retirasse 20 cascas de coco, são 2 mil cascas de coco que são retiradas da natureza, do lixo, das ruas. Com isso você vai contribuir para o meio ambiente, não só na limpeza, como também não vai aumentar o lixão nas grandes cidades. E se você tiver condições, você pode reutilizá-la nas plantações, para molhar as plantas, para lavar um pátio. E tem outros usos que a gente pode, misturando essa mesma água já utilizada com a água da chuva, você vai reutilizá-la em muito mais, em outras utilidades na casa. Então a natureza vai agradecer duas vezes. Por quê? Porque você retira o resíduo sólido, que é a casca do coco, e não polui as águas do rio com a água suja. Então você vai contribuir de duas maneiras. E uma terceira maneira, que essa casca, após a utilização de seis meses, ela vai ser retirada, seca, sacudida e reaproveitada para misturar com a terra. E vai servir de dubo orgânico. Mais um benefício? Mais um benefício. Qualquer pessoa pode fazer o filtro em casa? Sim. Esse filtro foi direcionado justamente para que as famílias no Brasil comecem a adotar esse tipo de consciência. porque é um trabalho muito fácil de ser feito e o custo fica em torno de 100 reais. A água é coletada numa caixa de 50 por 50, toda a água servida da casa. Depois ela passa para uma segunda caixa, onde estão contidas a casca de coco fatiada. Essa segunda caixa, depois ela entrega para a terceira caixa, que contém areia e cascalho. E a água, finalmente, ela sai limpa. Como eu já falei, não é potável, mas limpa. Serve para outros serviços? Para a utilização de outros benefícios da caixa. Obrigada pela entrevista, professor. De volta ao estúdio.